Música Web TV, a voz católica, arquidiocese de Gênesis de Fora, a igreja mais perto de você. Agora nós vamos conversar com o nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira. Boa tarde, Dom Gil. Gostaria que o senhor falasse hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes, da importância dessa comemoração. É, nós temos aqui na arquidiocese a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Francisco Bernardino. E é um momento importante para a paróquia e também para toda a igreja. A igreja recorda hoje as aparições de Nossa Senhora e Massabielle na França para Santa Bernadette. Quando ela deu mensagens de paz e incentivo à oração do terço, que é uma contemplação dos mistérios de Cristo. É importante que nós celebremos esta festa homenageando, inclusive, a Mãe de Deus e agradecendo a Deus por ter nos dado como Mãe. Hoje também se celebra o dia dos enfermos, porque Nossa Senhora de Lourdes, na França, ou melhor, o santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França, é um centro de concentração de muitos enfermos, dado que ali muitos alcançaram até verdadeiros milagres de cura. Então, ficou estabelecido na igreja como o dia dos enfermos, o dia 11 de fevereiro, festa de Nossa Senhora de Lourdes. Por isso, nessa festa, nós queremos também trazer para a comunidade aqueles que não podem vir. trazer espiritualmente, trazer mentalmente aqueles doentes que estão nos hospitais, nas casas, e que precisam de assistência e de cura. E nós queremos pedir que Nossa Senhora interceda junto de Deus por esses nossos irmãos que necessitam de saúde. Sua bênção, não? Que Deus abençoe a você e aos seus familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos conversar com o Padre Gil, porque hoje é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Gostaria que o senhor falasse da importância hoje desta comemoração em prol de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da nossa paróquia. Para nós é muito importante, porque podemos dizer que a festa mais importante numa paróquia é a festa do padroeiro ou da padroeira. E hoje nós celebramos Nossa Senhora com o título de Lourdes. Então nós estamos em festa e é uma grande alegria para toda a paróquia estar celebrando esse dia tão especial, Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos. Queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos internautas, as pessoas que estão nos assistindo, por que a história de Nossa Senhora de Lourdes? Dona Nossa Senhora de Lourdes apareceu para Bernadette e a primeira coisa que ela pede é a conversão de todos nós. Ela é a padroeira dos enfermos. Quando a gente fala em enfermidade, muitas vezes a gente só pensa na enfermidade física e a gente esquece da enfermidade espiritual. Aí está a conversão, porque muitas vezes nós somos doentes espiritualmente por falta de conversão. E esse foi o pedido de Nossa Senhora para Bernadette, a conversão de todos nós. Agora eu gostaria que você registrasse para os paroquianos que estão presentes, e mesmo aqueles que não puderam estar hoje aqui nessa celebração, uma mensagem. A gente pede a Nossa Senhora para abençoar toda a nossa paróquia, toda a nossa igreja de Juiz de Fora. Ela é a mãe de todos nós, principalmente a mãe dos sacerdotes. Nós temos um amor muito grande para com Nossa Senhora, e tenho certeza de que ela está feliz, porque desde 6 horas da manhã estamos celebrando aqui. Muitas pessoas passaram aqui pela igreja, participando de uma da Santa Missa. Então que a gente pede a Nossa Senhora que continue nos abençoando, porque ela já nos abençoa, e que continue, e nós pedimos todos os dias a sua intercessão. Muito obrigada, Padre Gil, pela sua participação na Voz Católica Arquidiocese de Juiz de Fora. Eu que agradeço, toda a paróquia agradece, e sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada, Web TV, a Voz Católica, a Igreja, mais perto de você. A Voz Católica Arquidiocese de Juiz de Fora